Música Bem-vindos ao mundo da IDM, desenvolvendo e produzindo embalagens plásticas desde 1991. Além de uma produção de centenas de toneladas por mês, contamos também com uma parcela estocada garantindo envio imediato e entrega rápida para clientes em todo o Brasil, contando com uma frota própria para a distribuição. Música Na IDM, oferecemos mais do que produtos de qualidade. Estamos comprometidos em atender nossos clientes com responsabilidade e compromisso, garantindo a satisfação de milhares de parceiros todos os anos. E o que nos move? Ver o nosso futuro hoje. Saber que cada decisão, cada ação, precisa estar embasada em contribuir com o desenvolvimento dos nossos colaboradores, através de processos eficientes, com tecnologia de ponta, para então atendermos aos nossos clientes com agilidade, excelência e foco em resultado. Música A certeza de que são anos de relacionamento que move a nossa produção, faz com que os nossos clientes se tornem amigos. E, consequentemente, nossos colaboradores se tornem nossos clientes. Servimos eles, eles nos servem, é recíproco. Música A linha IDM conta com 11 potes redondos de diferentes capacidades e 9 opções de cores de tampa. Nossos potes foram desenvolvidos para armazenar as mais diversas variedades de produtos como doces, sorvetes, alimentos variados e até brinquedos. Música Em mais um passo importante e pensando no futuro, criamos a Gourmax Embalagens, uma linha inovadora de potes retangulares projetada com muita tecnologia para os mais variados usos. Com a facilidade de ir direto do freezer ao micro-ondas, com total segurança e praticidade. Atuamos nos principais estados brasileiros e atendemos clientes dos mais diversos setores. Música Não somos apenas uma empresa, somos um conjunto de pessoas que dedicam tempo e tempo é vida. Nos orgulhamos em ser uma referência em qualidade no segmento de potes de plástico e agregadores de valor aos produtos de nossos clientes. Música Não somos só números, somos a IDM. Mais do que uma família, somos um time. Entre em contato e descubra como podemos ajudá-lo a elevar a sua marca ao próximo nível. Música 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 Música